oi gente hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar no parque temático da madeira então bora lá ver e vamos começar agora a nossa visita bom aqui é o comboio e já vou passar a mostrar-vos a estação aqui é a estação e vamos ver então o resto do parque aqui é este estrangeiro que eu não conheço do lado nenhum e isto aqui é uma casinha e esta a casa da parte de fora está a ver aqui tem o peixe de espada preta é não é verdadeira um boneco aqui é o lago onde nós vamos remar agora nós vamos entrar em uma atração e aí e aí e aí e aí e aí Ahoy! Que riquez! Que riquezas do oceano tão frumosas. Até diz que ali há-nos alegra mentada. Outra coisa não é que as doitosas honras que a vida fazem-se de nada. Aquelas primiências curiosas. Os triunfos. 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 Isto aqui é bem giro. E chegamos ao fim. Aquela é a causa típica de Madeira e esta é a causa típica de Santana. Então gente, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau.